O meu nome é Luís Américo, nasci aqui no Porto. Tenho dedicado a minha vida com o Dinhago Cozinha e sou responsável desde há 15 anos por toda a oferta gastronómica que existe aqui na Praia da Luz. A Praia da Luz é um restaurante muito especial que está localizado em frente ao mar, não muito longe do rio, porque o rio também desagua aqui muito pertinho. Esta proximidade à água leva as pessoas para uma sensação de descontração. A cidade do Porto, para mim, é uma cidade espetacular. Nós estamos aqui no norte de Portugal, estamos colados ao mar e ao mesmo tempo ao longo do final do rio Douro. Esta proximidade, quer do rio, quer do oceano, faz com que a água tenha uma importância vital para a cidade. Todos esses fatores tornam a cidade ideal para se viver. Eu, pelo menos, adoro viver aqui. O Porto é uma cidade formada por água. No sul, nós temos o Douro River, e no sul, nós temos o Atlântico Sea. E dentro da cidade, nós temos uma extensão de estrelas que crossam-se all over. A água e a energia do Porto é a utilidade de água e energia que manages o todo o ciclo de água em porto, adotando um modelo de água imensurável no contexto de água imensurável. Ela entrega uma média de 45,000 m3 de água diariamente e collecta aproximadamente a mesma quantidade para tratamento. Nós tínhamos muitos dados, Excel for it, real-time systems, GIS, in-house software, fleet management, CRM, e soluções de bilhões que precisávamos mudar para se integrar. Digital Twin é usado para visualizar e analisar Porto's water and sewage infrastructure. Usando simulações e powerful AI, Digital Twin provides crucial insights from over 20,000 sensors mapped to the network. Durante a minha infância, passava a grande parte do tempo aqui na Foz. Então, uma das coisas que eu fazia era passear com o meu avô aqui na margem do rio. Os pescadores estavam aqui a pescar e acho que foi a partir daí que eu ganhei um pouco esta paixão pela pesca. Hoje vai ser um dia especial e vou ter com o Jorge. O Jorge é um pescador experiente aqui das Águas do Douro e então vamos aí até a um sítio especial para ver se vamos ter sorte e pescar um revolver. Vamos sentar, vamos sentar. Na pesca tudo é possível. Temos é que estar na água. O robal é um peixe predador que se alimenta de pequenos peixes e crustáceos. Dada a diversidade e quantidade que existe dessa alimentação aqui no rio, durante de maio a julho, aproveita e sobe o rio para se alimentar. Vamos lá, Cília. Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, bem-vinda. A digital twin vai trazer toda a data para unir o data para ajudar a criar novos insights sem precisar usar diferentes softwares que não se comunicam com os outros. Como você pode ver, tudo funciona bem-vindo e os sistemas estão funcionando muito bem. Sim, você pode ver que não tem alertas. Não tem alertas. Também oferece analítica operacional e performance indicadores na forma de dashboards, proporcionando 24x7 situacional awareness across all water network. Uses powerful AI. It enables real-time modeling response measures to support real-time operations such as pipe breaks, fire vents, valve operation, among others. We have thousands of sensors along the waterways all over the city and we feed the information into the platform. After its deployment, the city's water service interruptions decreased by 42%. The capacity of our digital twin to simulate future situations or to predict our system's behavior is fundamental to plan and achieve with success our strategic business goals. It doesn't matter if it's non-revenue water losses or if we want to decrease our carbon footprint. Nós temos muitas praias ao longo da cidade do Porto. Têm sido reconhecidas. Temos ganho as bandeiras azuis que são, no fundo, os troféus para a qualidade da praia. Basta nós irmos molhar um bocadinho os pés à água e conseguimos ver toda uma vida marinha é a vida no seu melhor estado. Toda essa beleza acontece precisamente porque a água neste momento tem muito boa qualidade. é possível para uma cidade com uma praia urbana para garantir a flaga azul no seu fronte marítimo marítimo. A Águas e Energia do Porto Laboratório traz samplas de água para analisar de uma base diária para garantir as condições adequadas para o bathe. Todos os dias recebemos aqui na praia rebalos fresquinhos e portanto tenho ali um ou dois fresquíssimos para preparar para a Cecília e para o Pedro. Vai ser espetacular. Vou preparar o rebalo ao sal e espero que eles usufruam não só do rebalo mas também desta vista maravilhosa que temos aqui na praia. Estar perto da água é algo que nos traz color, paz e felicidade. Trabalhar em Bentley e apoiar as utilidades em seus desafios é muito recompensado. O data realmente ajuda a proteger nosso futuro. é algo que eu vou fazer. Aplausos Amém.